E aê, cadê o gritinho das solteiras? É só bater na palma da mão Cadê o gritinho das solteiras? É só bater na palma da mão Cadê o gritinho das solteiras? É só bater na palma da mão Cadê o gritinho das solteiras? E aê, cadê o gritinho das solteiras? É só bater na palma da mão Cadê o gritinho das solteiras? É só bater na palma da mão Cadê o gritinho das solteiras? É só bater na palma da mão Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das solteiras? É só bater na palma da mão Cadê o gritinho das solteiras? É só bater na palma da mão Cadê o gritinho das solteiras?